Olá, eu sou a Isabel Queiroz e finalmente estou podendo gravar alguns vídeos aqui para o canal Isabel Queiroz. O Nathanael deixou aqui ontem uma sugestão de palavra, o nome é histeria. Bom, eu espero que seja útil para mais pessoas. Vamos lá, Nathanael? De acordo com o mundo da educação, a histeria é um tipo de neurose que se caracteriza predominantemente pela transformação da ansiedade que está subjacente e se torna um estado físico. Essa palavra vem do termo grego histeria e significa útero. Pela própria palavra se revela o caráter feminino que a doença tem e antigamente já se atribuía a histeria como um tipo de disfunção uterina. Na história da medicina se constata que é uma doença nervosa que supostamente se originava lá no útero e um dos seus sintomas eram as convulsões. A partir daí se constatava, se percebia um comportamento excessivamente emotivo ou também ataques de terror, ataques de pânico. Os sintomas de histeria costumam surgir mais facilmente durante períodos de estresse e também períodos de ansiedade, sendo os principais de acordo com o site mundo da educação, irritação fácil, insônia, dependência emocional, câimbras, sensação de peso nos braços e também nas pernas, uma paralisia, dificuldades para se movimentar, movimentar os ombros, os membros, aumento dos batimentos cardíacos acelerando e inchaço do pescoço também, a sensação de falta de ar, dor de cabeça frequente, desmaio, amnésia, temores, tiques nervosos, sensação de uma bola na garganta, movimentos musculares violentos, bruscos, uma ansiedade muito forte, ininterrupta, uma alucinação também pode ser sintoma de histeria e a depressão. Então, esses sintomas, assim como os traços de personalidade, mesmo sendo mais frequente em mulheres, também pode afetar homens que sofrem de ansiedade constante. Normalmente, os sintomas surgem a partir de crises que podem durar entre algumas horas, dias ou até semanas. Objetivamente, ou de forma simplificada, a histeria pode se definir um comportamento caracterizado por excessiva emotividade, essa é a palavra-chave da histeria, e também por ataques de terror e pânico. A síndrome do pânico, ela tem tudo a ver com a histeria. É isso aí, se você gostou, descobriu o que é a palavra histeria, viu, meu querido Nathanael, se você achou esse vídeo útil, essas informações úteis, deixa o seu joinha, comenta, compartilha, e até o próximo vídeo com mais palavras novas e assista os vídeos anteriores. Tchau!